Olá, professores e professoras, sejam todos bem-vindos a mais uma formação de matemática aqui pela Diretoria de Ensino da região de Mauá. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo semestre de 2021. Desejo que os nossos encontros sejam repletos de reflexões, troca de ideias e muito aprendizado. Certo, Silvia? Olá, professores, sejam todos bem-vindos ao nosso ATPC e dou duas-vindas a vocês ao nosso segundo semestre. Tá? Então vamos à nossa pauta. Então vamos lá. Nesse ATPC, nós temos aqui o nosso objetivo. Nós vamos fazer as devolutivas do ATPC do dia 8 do 7. Uma sensibilização. Vamos falar um pouco sobre competências socioemonstitucionais no contexto de crise e depois vamos fechar o nosso ATPC com uma roda de conversa. Então, vamos lá. O nosso objetivo, acolher nossos professores e conversar sobre os impactos da pandemia na rotina escolar e no retorno das aulas. Muito bem. E agora a gente, vamos começar agora com as devolutivas, né, do ATPC. Nosso último, que foi no dia 8 do 7, antes das férias. Certo? Então, iniciando aqui, nós tivemos a primeira, né, o primeiro tema, foi como fazer o curso do programa do professor, para professores. Então, pessoal, a gente colocou aqui um linkzinho, que ao clicar aqui, né, onde a gente colocou clicar aqui, você, professor, será direcionado a uma plataforma, né, do AVFAP, e para realizar o curso, professor conectado. Lembrando também que a segunda edição já está disponível para que vocês realizem o curso, tá ok? O segundo aqui, o segundo professor, ele colocou para continuar a troca de experiências. E com relação às trocas, né, às trocas de boas práticas, pedimos que vocês continuem compartilhando suas práticas nos nossos padlets. Então, a gente colocou aqui também, ó, clique aqui, então vocês vão ter lá, será, vocês serão direcionados para os anos finais, ou, no clique aqui, será direcionado para o ensino médio. E também, quem tiver interesse em participar das nossas ATPCs, não esqueçam de deixar seus contatos e uma breve descrição da atividade que você deseja trabalhar aqui conosco no formulário de presença, tá bom? O outro tema foi um pouco mais sobre o novo ensino médio. Lembrando, né, que amanhã, sobre o ensino médio, a secretaria, ela está realizando várias formações com essas orientações, que são novas, né, e inclusive amanhã nós teremos uma formação sobre os itinerários formativos, que será realizado pelo canal de gestão, pelo centro de mídias. Acredito eu que as escolas já tenham falado com vocês, né, então só para fazer um lembretezinho, que amanhã nós já teremos uma formação pela SEDUC, tá bom? E também aqui pediram para que a gente falasse um pouquinho mais sobre as metodologias ativas. Então, durante o terceiro bimestre, as metodologias ativas serão temas abordados nas ATPCs de recuperação e aprofundamento pelo centro de mídias. E estamos disponibilizando, também, né, iremos disponibilizar resumos dos temas abordados nas reuniões de trabalho com os PACs, com os PCs e os PCAs, que eles, para serem desdobrados, né, nas ATPCs das escolas, na semana B, tá, na semana de recuperação e aprofundamento, tá bom? Também temos um tema aqui, muito interessante, que é o de saúde mental em meio à pandemia, e que iremos começar com esse tema hoje, tá? A gente vai iniciar o nosso semestre com o tema de saúde mental. E para isso, trouxemos aqui para vocês uma frasezinha, né? Saúde é igual à semente, cultive sua mente. Saúde mental é a semente de mente valente. Certo, Silvia? É isso mesmo, Cris. E com essa semente de mente valente, é que vamos começar aí a nossa sensibilização com curta-metragem, engrenagens. E com essa semente de mente valente, e também é um desempenho, que vamos começar a semente de mente valente, Se inscreva no canal 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 E no contexto brasileiro, né, as cinco macro competências, elas foram desdobradas em 17 competências socioemocionais identificadas como importantes de serem desenvolvidas nas escolas. Se inscreva no canal 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 E tem relação Se inscreva no canal 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 E aí E aí Se inscreva no canal E aí E aí E aí E aí Nos permite E aí 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 Bom dia E aí 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 E aí